Fala rapaziada, papo de concentra na área, André Caipira aqui. Hoje, quadro novo no canal e eu trouxe uma rapaziada legal, eu acho que vocês, alguns devem conhecer. E se você não conhece eles, eu tenho certeza que a hora que vocês verem eles aqui, vocês vão correr lá no canal deles e se inscrever também. E o quadro novo se chama Refazendo. A gente vai pegar um lance que aconteceu na rodada ou que vocês pedirem aí nos comentários e a gente vai estar refazendo o lance pra vocês. E o lance de hoje é do Henrique Dourado. E o Henrique Dourado, como vocês sabem, é jogador do Flamengo. Então, esse vídeo é o oferecimento Tubarão Esportes, como vocês sabem, é o nosso patrocinador, os caras que dão aquela força pro canal. E Henrique Dourado, Flamengo. Então, vamos fazer o seguinte. Uau, olha como eu estou de Flamengo. Bota um palmo, bota um palmo, bota um palmo. A gente vai começar o nosso quadro novo e o nome do quadro é Refazendo. 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 E é assim que a gente vai começar o nosso vídeo. E se inscreve no canal, deixa o like e compartilha com a galera. Foi! Então, rapaziada, é o seguinte. Vocês devem ter visto esse gol, mas vejam aí o lance. Veja o lance e a gente vai ver também pra gente conseguir refazer esse lance, beleza? Então, vê o lance aí do Henrique Dourado. Arrascaeta, tocando a bola pro Trauco na área, fez o levantamento e Ficc Dourado! Gol! Laço! Então, rapaziada, a gente tá aqui agora com o pessoal do Geração Nutella. Os caras criaram o canal faz pouco tempo, mas o cara já tá arrebentando no YouTube, não é verdade? Nós estamos indo e chegando conteúdo fera pra vocês de futebol, hein? É isso daí. E se eles quiserem ir lá seguir vocês, qual que é? O link do canal está na descrição, beleza? Qual é o seu nome? Tiqueiras. E o seu? Lucas. E o seu? Lohan, Vekanandre, Stephanie Smith, Bueno, de Rá, 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 de raio-laser, das balas de esquiz. Gostei da parte raio-laser. Prestaram atenção com o que é o lance do Rodrigo Dourado? Prestar atenção do Rodrigo Dourado, eu não sei, mas do Henrique Dourado. Ah, é? Rodrigo Dourado? Nossa! Foi! Foi longe. mano do Henrique Dourado eu preciso atenção mas para fazer então rapaz vamos refazer esse lance Beleza fechou demorou fechou 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 vamos lá tá o seguinte a rapaziada vai vamos tentar até acertar pelo menos um de nós tem que acertar esse lance aí ó um vai cruzar quem vai cruzar você é o trauco você é o trauco levou cruzou e a gente é o Henrique Dourado entendeu entendeu mano eu falei assim ó cheguei assim ó ó pega aqui você vai filmar de outro ângulo tudo mais aí você olha a criança ó o que que tá fazendo a foto panorâmica papai vou acertar o cruzamento aí né Caeta tocando a bola para o trauco na área fez o levantamento papai vou acertar o cruzamento aí né Caeta tocando a bola para o trauco na área fez o levantamento Henrique Dourado tá meio ruim também tava ruim agora parece que piorou não foi Henrique Dourado foi Henrique Dourado mas ele ele mudou foi criativo é o que eu sei fazer irmão agora certinho o que eu sei é o que eu sei que é espetacular Henrique Dourado camisa 19 aos 22 minutos do primeiro tempo Até agora faz meia hora que a gente tá terminando essa bagaça Caraca, mano E o primeiro chute Continua gravando Boa, boa Boa, mano, não, não, foi bem, foi bem De primeira, mano, de primeira Caraca Não vai o segundo, o que é o segundo? Mano, você só atrapalha o vídeo Ele me puxou Arrascaeta Tocando a bola pro Trauco na área Fez o levantamento Tocando a bola pro Trauco na área Fez o levantamento Henrique Dourado Se alguém mandar assim pra mim Eu acerto essa bagaça Se alguém mandar assim a bola Eu acerto essa bagaça Tocando a bola pro Trauco na área Fez o levantamento Henrique Dourado Nossa, mano Cara, isso é muito ruim, velho E aí, rapaziada, ó Vou mostrar como é o verdadeiro Henrique Dourado Vou sair ceifando aí Aquele, né, ceifador Tocando a bola pro Trauco na área Fez o levantamento Henrique Dourado Faleceu Arrascaeta Tocando a bola pro Trauco na área Fez o levantamento Henrique Dourado Doooor Arrascaeta Tocando a bola pro Trauco na área Fez o levantamento Henrique Dourado Tocando a bola pro Trauco na área O que é magrelo? Estão prendendo? Prendendo? Para você que nunca viu desastre natural Você vai ver agora A bicicleta desse menino Revezando Revezando o que? Refazendo Refazendo Então rapaziada, a gente conseguiu, hein? Eu e você, né? Não, foi fera, foi fera. Você manda, eu arraso no seu vídeo, você vem aqui e arrasou, né? Só podia ter um placar, né? Mas isso tá bom. Sim. Então rapaziada, vocês gostaram desse quadro? Refazendo. 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 Peraí, peraí, peraí. Refazendo. Peraí, peraí. Não. Se vocês gostaram desse quadro, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com a galera. E se inscreve no canal da galera aqui também, do pessoal aqui, que também só sai vídeo fera lá. E até o próximo vídeo. Fechou? É nozes. É nozes. Uh! Uh! Papo de concentra. Papo de concentra. Papo de concentra. Papo de concentra. Embarque nessa retenha. Aqui a chapa é tente. Papo de concentra. Papo de concentra. Papo de concentra. Papo de concentra. Obrigado.